Cara, eu vou banir o Lulu, velho Quero esse boneco no meu jogo, não Acho que eles não acreditam, Pix Acho que eles não acreditam, Pix Pô, eu quero ir de onde de novo, chat Quero ir de Zed, talvez, também, mano Ou talvez ir de um Nhaço, se tiver no A-Cup Full AD, chat Full AD tá ligado, né Eu tenho que pegar AP no mid, mano Também que já masterizei a minha pool de AP, velho Melhor forma Treino todo dia, 24 horas Legal flash é maravilhoso Meu Deus, time dos caras É, dá uma brincada de lançar um Yoni aqui, velho Porque ele tem passivos de dano mágico Mas aqui deu uma leve complicada, não deu nada Ju, cara, nunca pensou em jogar um FPS? Cara, eu jogava antigamente Mas o... A empresa do PUBG me proibiu de jogar Porque eu era simplesmente bom demais Me chamava até de McNosh Aí eu tive que jogar longzinho, mano Opa! Flash de ataque! Ih! 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 Tá com o gato! Pô, meu cria Não pinga ninguém depois disso, não Vai deixar o gato tirar aqui, porra! Mata o gato, caralho! Ah, nego é muito bobo, né, cara? Porra A Nívia é boa contra a Yoni, velho Então a gente tem que dar uma respeitadinha Ai, tia, podia ter me dado alto ataque Não, nego, não é só perder isso, não, porra Então, nunca queira pra Yoni tá precisando de uma Nívia, chat Mas essa Nívia daqui é especial Eu tô com mais farm full HP O mano, a Nívia... Não sabe jogar de Nívia O cara tem TP pelo menos, mano Menos pior pra ele Só que perdeu a mana, né, amigão? Ele tá sem a barreira Flash e taunt? Nice Deu Flash Eu não vou fazer isso Ele tá embaixo da torre Eu podia tirar a passiva dele agora, chat Mas não vou fazer isso, não Eu quero tirar a passiva dele e matar, tá ligado? Só que embaixo da torre é muito complicado fazer isso Agora dá pra eu ir até o infinito Nossa, que bagulho broken, velho Que bagulho broken, mano Vocês viram isso? Caralho, que broken! Caralho, mano Cara, o jogo tá indo bem até Nossa botlane tá poderosa O jungle dos caras tá bem poderoso Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo Dá XP? Eu não mereço Eu tô vendo, chefe Eu vejo pelo mapa Eu tô vendo um pássaro de gelo parado durante 7 segundos Então eu imagino que vocês mataram ele, né? Errou, hein? Pegou, mas não pegou A juiz é a dona Riot Ramão Ramão Boa Ramão O cara é bom O cara é bom E aí, ele mata, ele mata, ele mata, ele mata, ele mata! Caralho, trolei cara, a torre tava muito destacada mano, é que a torre no ramos parecia nada, mas quando chegou em mim, to aqui, eu to aqui! E aí? Cara, isso aqui é perigoso mano, mano, vagabundo ta base? Pera, vagabundo! WTF? Pera, gente! Gente, pegou velho, pegou nela! WTF? Pegou, mas não pegou? Que isso mano, é pegadinha do malandro? Eu era pra virar cara! Não era pra virar! Trolei! Cara, sabe qual foi o meu erro principal? Aqui eu tinha um Q carregado e a Yumi queria entrar no mundo e eu sabia disso! Se eu espero meio segundinho pra dar aquela porra de Q, eu cancela a Yumi e essa gatinha morre logo no começo! Eu esqueço que agora eu tenho Infinity Head mano, eu tava com medo de dar U no mundo e não tem dano pra matar, mas eu tenho filho! E aí? Ô filha da puta! Tá! Só assiste! Brincando, boa não! Ah, não acerta esse bagulho não chefe! Que? Uh! Merda! Que desgraça! Tava esperando um Q de uma amiga cara! Vem um W da Kaiça! My bad! Mano, o meu RB errou no mundo! Como que errou ele aqui? Jogo bosta! Tá, Kaiça top! Esse dragão deve ser nosso né? Matei o mundo! Né? Né? Ué, passiva! Visão! Mas ele tava... Achei que ele tava sem passiva mano! Oh! Meu Deus! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, cria! Que isso? O cara tá achando que tem dano! Não! Não! Ok! F***! Bom, tiraram a atenção do meu time! Mataram a Kaiça! E é isso! Caralho, bro! Que desgraça! Mais um! Mano, o menor é muito poderoso cara! Não tá poderoso cara! Que isso, leio! Traumatismo! Porra, é mesmo! A Riot! Pelo menos o jogo é o topside ali! Aguinha o mundo! O resto é resto! E o Yumi também é um problema mano! Cara, eu posso ficar side, tá ligado? Vou side! É melhor mano! Só starta! Se vier dois, três bots! É bem simples amigão! Passiva! 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 Porra tiozão! E pouco em pouco a gente vai depenando a porra do pássaro! Foi flash, foi passiva, foi cronômetro! Bora! E aí cara! Isso tá de dano? Não tô me pingando! Não tá de dano não amigão! Eu puxei as duas lane pra vocês! A gente tem visão de tudo! Relaxou! Relaxou! Tá muito emocionante! Tô dezesseis mano! É só pegar um furacãozinho agora hein! Caralho! Caralho! Calma! 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 Um! Dois! Tchau Tá vendo se eles iam atravessar o bagulho ou não Acabaram que não atravessaram E aí o cara que falou que Anivia Caltera Ionia Fala Mas não caltera de guerra Gigi Jaguadiv